Olá pessoal, bem, AMD usando processador Intel em seu computador? Pois é, é a verdade isso. O PC anunciado pela AMD, o Quantum, o Project Quantum, que usa duas Fury, uma dual GPU, a Fury X com sistema de refrigeração, como vocês podem ver na foto, esse computador, anunciado pela AMD na E3 2015, ele usa, a sua versão mais topo, usa processador Intel. Ele vai ter versão com processador AMD, mas essa versão mais topo de linha usa um processador 4790K. Lembrando, ele usa a versão K, que é uma versão para overclock, porque ele conta com uma refrigeração líquida, pegando o sistema da GPU e da CPU, ok? E refrigerando nessa parte superior do equipamento. Agora, por que a AMD está usando o processador Intel? Bem, várias vezes eu já comentei que os processadores da AMD não são processadores voltados para o mercado de jogos e principalmente para entusiastas. Aí várias pessoas me criticam, que eu tenho um 6300 e é muito bom e tal. Sim, atende esses processadores são bons, mas a arquitetura que a AMD vem trabalhando nos últimos anos, não é uma arquitetura voltada para desempenho. Tanto que ela até anunciou que esse equipamento dela, que os processadores dela não são voltados para esse mercado, são mais voltados para o mercado de custo-benefício, certo? Bem, esse equipamento é com esse 4790K, que vai, provavelmente ele tem um certo overclock ali no trabalho dele, já juntando com as GPUs que ele tem interno, vai ser um equipamento muito potente e bem pequeno, compacto, bem acabado, em metal, aquele acabamento. É muito bonito esse Project Quantum, ele não é uma Steam Machine, muita gente cogitou dele ser uma Steam Machine, mas não é. Por quê? O foco maior da AMD é junto a Microsoft, Windows e não usar um sistema com base em Linux, que seria o Steam OS. Mas nada impede que isso aconteça, tanto que a AMD está ajudando o Project Vulkan, que é o sucessor do OpenGL. Mas isso são assuntos para outros vídeos, ok? Mas fiquem atentos, tem também uma nova linha de processadores da AMD chegando por aí, codinome ZEN, que vai pegar essa arquitetura que a Intel já trabalha há um bom tempo e vai dar as caras no ano de 2016 para brigar, voltar a brigar com a Intel e com isso a gente tem um resultado melhor também na Intel, que como vocês podem perceber nos últimos anos, processadores Intel não evoluíram praticamente nada no quesito desempenho da CPU. E só tem melhorado a VGA interna, o processador gráfico interno da CPU, porque é a única coisa que a AMD está otimizada ali, porque comprou a TI, então teve novos recursos a favor dela. Então assim, é esperar, vou falar sobre esses produtos no futuro, mas como eu sempre falei, você vê até a AMD está usando o processador Intel, mas espere no futuro, ok? Não se esqueçam de curtir o canal, se inscrever, deixar seu comentário, deixar o like e compartilhar. Um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo, clique em gostar, compartilhar e um sininho no nosso canal.